Oito candidatos, três jornalistas dos principais veículos impressos do Maranhão, um mediador e mais de seis horas de transmissão. Essa foi a Sabatina TV Guará que cumpriu o papel levando a você a importância de refletir e se conscientizar politicamente. A Sabatina nada mais foi que um projeto inédito e trazendo também algo inédito de três grandes jornalistas de veículos de comunicação distintos para estar agregando valor ainda mais a esse projeto que sem dúvida nenhuma cumpriu o papel que foi levar as propostas de todos os candidatos da Prefeitura de São Luís para que o telespectador pudesse ter um voto mais consciente e certeza da escolha do seu prefeito. Durante a Sabatina os candidatos tiveram a oportunidade de expor suas propostas, conversar com os eleitores. Por vezes foi preciso explicar algumas polêmicas surgidas durante a campanha eleitoral. Cada um teve 45 minutos para de uma forma ou de outra conquistar aquele eleitor que ainda está ou estava indeciso. Então acho que quem ganha não é só a TV Guará, não é só a gente, é a população de São Luís. É o eleitor de São Luís que teve uma oportunidade melhor de saber sobre os candidatos e vai ter uma oportunidade melhor de decidir no dia da eleição. A Sabatina foi além das fronteiras dos telespectadores. Nas redes sociais, a hashtag SabatinaTVGuará foi um dos mais citados no Twitter. E no Facebook, a fanpage da TV Guará recebeu diversos acessos mostrando a importância das redes sociais para o processo político. O tema já começava a pipocar nas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Então acho que foi muito importante porque a gente começou lá no primeiro programa com pouca repercussão e essa repercussão foi aumentando justamente pela atuação constante do pessoal que estava assistindo e estava tweetando, estava no Facebook, compartilhando e ajudando a disseminar essa informação. A Sabatina surgiu também para agregar novas ideias e propostas para o futuro prefeito de São Luís. O resultado pode sair no começo ou no fim de outubro. Mas o vencedor, sem dúvida alguma, tirou desta Sabatina projetos para, quem sabe, melhorar a vida dos moradores de São Luís. Eu acho que o prefeito, o próximo prefeito, deveria ter a grandeza de chamar todos os outros candidatos, reunir as propostas de cada um e chamar a sociedade para discutir essas propostas e em cima dessa discussão tirar o que for melhor para a cidade de São Luís. É uma ideia que eu estou colocando. Legenda Adriana Zanotto